Caralho, o Soneca tá produzindo demais, mais, mais Não sei se eu vou de ocre ou de nike Boixo, mas será que? O clima tá bom, vai se jogar na vibe Ela se interessa pra dar um pião de nave Toda seduzente, olha que bandida chave Eu vou de Juju e ela tá portando a Dardê Pião na quebrada, ela é em cima da Transalpe É, essa é a mandaca de verdade Fechou, quando eu não tinha um tostão Quando eu ainda tava de busão Ui, tá comigo em todas as situações Ela tá comigo em todas as situações Fechou, quando eu não tinha um tostão Quando eu ainda tava de busão Ui, tá comigo em todas as situações Ela tá comigo em todas as situações Tudo empoderada Ai, 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 ai Que bandida chave Tudo empoderada Ai, 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 ai Que bandida chave Tudo empoderada Ai, 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 ai Que bandida chave Tudo empoderada Ai, 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 ai Que bandida chave Caralho, o Soneca tá produzindo demais Não sei se eu vou de Oakley ou de Nike O clima tá bom, vai se jogar na vibe Ela se interessa pra dar um pião de nave Toda seduzente, olha que bandida chave Eu vou de Jusco e ela tá portando a Dardê Pião na quebrada, ela é em cima da Transalpe Essa é a mandaga de verdade Fechou, quando eu não tinha um tostão Quando eu ainda tava de buzão Ou tá comigo em todas as situações Ela tá comigo em todas as situações Fechou, quando eu não tinha um tostão Quando eu ainda tava de buzão O tá comigo em todas as situações Ela tá comigo em todas as situações Todo empoderada, ai 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 Que bandida chave Todo empoderada, ai 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 Que bandida chave Toda empoderada e bandida chave Toda empoderada e bandida chave Caralho, sua neca tá produzindo demais Nós criamos escopia E aí quem foi quis ano? Taca mais uma nas pistas